Música Pera, pera, pera E aí pessoal, tudo bem? Quem quer falar? Arthur, mais uma gameplay aqui Continuando que meu pai ganhou Multiplayer junto com meu pai Conker's Bad Fur Day do Nintendo 64 Vamos lá Total War, escolher meu personagem Dessa vez eu vou ser Vou ser o Que era um zumbizinho Agora eu vou ser o soldado Beleza, soldado versus zumbis Vamos lá Vou pegar uma metralhadora Vou pegar uma motocerra Vou pegar Vou recarregar minha metralhadora E agora vou te fuzilar Que meio louco Tá bom Pensa O que acha, mãe? Não tenho culpa Não tenho culpa Não tenho culpa Não tenho culpa Ah, mas tive uma ponte de vidro Vamos lá Não tenho culpa Não tenho culpa Não tenho culpa E aí não mexe Isso aqui deu barulho Não era pra ter dado Vamos lá Vamos continuar Não, eu tenho que ir pra outra base Vou voando Eu vou pegar uma motocerra Vou pegar uma motocerra Appa 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 Ei Atriz Meu Deus Ai, que gigante Não sei nem manhã onde eu tô mirando Acho que acabei essa mão Samurai Samurai Ah, levanta Samurai Cadê tu? Tá aqui Tô tentando eu tirar a faca Como eu tô sem a faca na mão Opa Ah, fala sério Tá, mas tirei mais pontinho Tu tá com três Eu tô com cinco É, mas da outra vez Eu tava só com um e virei Não esquece Aqui tem Antividade Peguei a pistola A pistola maior que ele aqui A pistola maior personagem Se não é zumbi Essa é boa Essa aqui é só um tiro Tá Sabado nada E tu não sabe nem uma cabeça Vem, vem Vem, eu pelando Tô indo Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Tô na porta Eu tô na tua base Opa Ah, tu quer carregar Fala certo Ah, não vou Ah, droga Morreu Você vê, eu não consegui tirar dano Agora vamos ter que apelar Vou pegar a espadinha que nem tudo Tá bom Agora já era pra ti Caiu a tua casa Eu sou mais linda Você? Eu sou samurai Samurai Agora eu vou com Nossa, chama Onde é que tu tá? Tá na outra base Não tava nem no meu radar Samurai Para de correr Ah, tu também pegou fogo Opa Ah, para de ir Tu tá ou apelando? Tá, espera Tem que pegar isso aqui Tem que mostrar que a espada É mais poderosa que a motocerra Aham Ah, tu tá com um pontinho de vidro Eu tô Vamos lá Pegando a metralhadora dupla E acabar com isso aqui Dei muita vantagem pra ti agora Nossa Nossa Achei que tu tava lá Opa Vamos lá, seu apelão Para de voar, rapaz Então aqui não, outro Opa Para de voar, seu apelão Opa, agora eu não faço as hacks? Não Por quê? Sabe por que eu sou mais bom que tu? Não, cadê você faz? Vamos lá Não, eu tô fugindo Não, eu tô Não, eu tô Ouvir ela com as mãos Vamos Já era dessa vez Essa foi linda É Não perdi Nenhuma vida Meu apelãozinho Certo pessoal, mais uma gameplayzinha do Conkers Se tiver que ter mais uma Que você tem que pedir Deixa seu like e se inscreve no canal Isso aí é muito importante Dá aquela forcinha aí Tchau, tchau 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 Tchau